Bom dia, estamos aqui em Itapina, vou fazer ideia, fazer um pedal até Fochacuandu, por dentro, não pegar a estrada de asfalto, e sim pela estrada de terra. Está nublado, está fresquinho, está cedo ainda, seis e pouco, seis e dez da manhã, e vamos nessa. Estradinha boa, ontem eu fiz um pedaço dela só para ver qual é. Até aqui, eu vim ontem, tem essa placa aqui, vários lugares, eu vim de Itapina, eu quero ir para Baixo Guandu. Tem uma outra plaquinha ali, não sei se vocês conseguem ver, ali, ali diz Itarana, Itaguaçu, para cá, e Baixo Guandu, para cá. Suspeito eu que se eu for por aqui, eu vou sair no asfalto, é onde eu não quero ir, então, eu vou para cá, só que eu não sei a distância. Então, vamos tocar. Ah, eu fiz esse enjambre aqui, ó, com o GPS, eu não tenho um Garmin Edge e tal, mas eu tenho esse Garmin 60CX, CSX. Ele me dá o mapa, tudo, só que ontem eu plotei aqui, por aí para Baixo Guandu, e ele não foi. Então, vamos buscar aqui. Ó, Baixo Guandu, ir para, siga a estrada. Ó, ele está mandando eu ir por lá, que é a distância mais curta. Vamos ver. Então tá, vamos te falando. Até mais. Até mais. E aí, vamos lá. Errei o caminho. Lá atrás, lá, tem uma porteira, e eu acho que não é. Vou voltar um quilômetro e pegar o outro caminho lá. Bora. Estrada. Estradinha gostosa de pedalar. Não tem muito morro, subidinhas. Tá fresco, tá nublado, não tá agradável, não tá aquele sol de rachado. Muitas aves. Muitas aves, papagaio, corrupião, um monte de passarinho. E mosca também. Show. Cheguei no asfalto e já morro. Entrei um pouco ali atrás, eu acho que é isso mesmo. E é morro. Tchau. 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 Tudo aqui falta 17km para chegar. Já estamos com 30 rodado. Mais uns 30 para voltar. É, 70 e pouco. Tá bom. Olha que vale doido. Maneiro Lá Tem uma casinha muito maneira Olha a casinha que eu falei Show, hein? Objetivo concluído Baixo mandou Aí Igreja Matriz Praça Central da cidade Comprar uma água Pra encher a garrafinha Cabel bag 30 quilômetros 48 percorrido É Vai dar um chãozinho Mas é isso aí A gente pedala É pra sair Não é pra ficar dentro de casa Evitando a estrada Ligando a estrada Paralela ao trilho Um quilômetro pro Drigo Coitapina E de lá Mais uns seis até a casa da avó Até agora Sessenta e sete percorrido Aqui a entrada Eu vou até mais um pouquinho Pra tirar uma foto ali na ponte Objetivo 98 por cento concluído Falta pouco Objetivo concluído Itapina Baixo com andou Por dentro Itapina Melhor chegar Vovó Mamãe Pituquinha Manga de Itapina Fala oi vó Oi Manga de Itapina Melhor que tem Oi meu bem Oi E ó O futuro aí Que vai acompanhar papai Nos pedaos não vai? O futuro O futuro Nos póspedal É É É isso aí galera Deu Setenta e cinco Pelo Cat Eye Setenta e quatro E meio Pelo Garmin E no Strava Setenta e quatro E setecentos Encerrado É isso aí galera Guerreira Bikezinha Fome Faltamos Show de bola Cara Batequinha Aqui É Tempo É Tempo Se inscreva no canal.